Bom meus queridos, esta aqui é a minha pequena e singela homenagem ao Vinnie Paul que era baterista do Pantera, uma das maiores e melhores bandas de todos os tempos Vinnie Paul que acabou falecendo aos 54 anos ainda não se sabe a causa da morte, mas próximos dele falam que foi por conta de um ataque cardíaco 54 anos, ele tinha muito pela frente e é uma perda muito grande por heavy metal porque Vinnie Paul revolucionou o jeito de se tocar bateria o cara é foda, era e vai continuar sendo foda porque meu Deus do céu ele, guitarrista, irmão dele que também faleceu alguns anos atrás o Jimmy Bag, que formava o Pantera uma das maiores e melhores bandas de todos os tempos, que infelizmente se acabou graças ao vocalista, o filha da puta do Fio Anselmo neonazista do caralho caso vocês não estejam ligados nessa história aí eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo do Nando Moura que é lá de 2016 o vídeo no qual ele fala sobre este filho da puta do Fio Anselmo e de como ele estragou o Pantera como ele acabou com o Pantera mas enfim, meus queridos Vinnie Paul nos deixou ele foi enterrado no sábado passado agora dia 30 de junho ao lado do irmão dele e ao lado da mãe dele num caixão que foi um presente do Dini Simons e do Paul Stanley integrante do Kiss isso porque o pessoal das duas bandas do Kiss e do Pantera mais precisamente os irmãos Vinnie e o Jimmy Bag eram muito próximos uns com os outros eram muito próximos e... meu Deus do céu as homenagens que teve principalmente no domingo que teve um show em homenagem ao ao Vinnie Paul lá em Dallas cara, foram lindos lindos homenagens lindas e mais do que merecidas pra este cara que revolucionou, cara o estilo de tocar bateria Vinnie Paul caso vocês não tenham ouvido as músicas do Pantera ouçam ouçam apesar de que o vocalista é um tremendo de um filho da puta ouçam porque são sensacionais cara Pantera revolucionou o heavy metal é uma das maiores melhores bandas de todos os tempos infelizmente isso acabou por causa de um filho da puta de um neonazista mas enfim isso aqui é é minha pequena homenagem ao Vinnie Paul e também ao Jimmy Bag que agora estão lado a lado enterrados e eu tenho certeza que estão lá no céu em um lugar melhor eu tenho um lugar eu tenho um lugar Legenda Adriana Zanotto